Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Pega, pega, pega Pega, pega no cipó Pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde Pega, pega no cipó Pega, pega no cipó Pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde Pega, sendo dó Pega, pega, é de dia, de tarde Pega, pega, é de dia, de tarde Pega, pega, é de dia, de tarde Pega, sendo dó Kika, kika, kika Senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência, mãe Kika, kika, kika Senta, senta, senta Pra ficar de quatro que vai começar a sequência, mãe Kika, kika, kika Senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência, mãe Kika, kika, kika Senta, senta, senta Pra ficar de quatro que vai começar a sequência, mãe Kika, kika Kika, kika 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 Kika